Música Tenente-Coronel Aragon, sou da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, diretor da Força Nacional de Segurança Pública. O 7 de setembro, principalmente para a Força Nacional, existe um paralelo, assim, é como se fosse um jogador de futebol que sempre sonhou em jogar no Maracanã. A Força Nacional é constituída por profissionais de segurança pública de todos os estados da federação. Então, eles sempre sonharam em se ir lá em Brasília. E é uma grande honra de se ir lá em Brasília, na presença de todas as autoridades aqui no centro do Brasil. Música